Hoje eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta muito importante de medição pra engenheiro, arquiteto, desenhista e principalmente pra você que vai na obra que não tem note, aí você precisa dela. Adivinha qual é? Joga aí, produção! Sem machucar a produção! Essa ferramenta aqui é chamada de escalímetro, tá? Não é uma régua. É justamente pra medir a proporcionalidade aí de escala. São várias escalas, você vai ver aqui, ó. 1 pra 25, 1 pra 50, 1 pra 20, 1 pra 25. Então, o que você precisa saber? Primeiro, qual escala o seu desenho tá? Sabendo da sua escala do desenho, por exemplo aqui, ó. A planta tá 1 pra 50, é a escala, tá? Então, no nosso escalímetro aqui, 1 pra 50, eu tenho aqui, ó. Esse daqui do 0 até 1 metro, eu tenho 10 partes. E cada parte dessa aqui equivale a 10 centímetros, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, no canto da parede, jogo o 0 aqui no canto, onde eu quero medir, e vou até a tomada, né? Que é o nosso exemplo aqui. Então, daqui, ó, eu tenho 1 metro. Então, a metade de 1 metro é o quê? 50 centímetros. Então, eu tenho 1 metro e 50. Aí, eu vou contar as partes. 1 metro e 50, 1 metro e 60, 1 metro e 70. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tem 1 metro e 70. Agora, vamos confirmar aqui essa medição no desenho, tá? Vou pegar a mesma parede aqui, ó, e a mesma tomada. E quanto vai me dar? 1.700 milímetros, ou seja, 1 metro e 70. Que confirma a medição feita lá no escalímetro. Gostou dessa dica? Então, me segue aqui pra saber mais. 1.700 milímetros, ou seja, 1 metro e 60. 2.700 milímetros, ou seja, 1 metro e 60. 3.700 milímetros, ou seja, 1 metro e 60. 4.700 milímetros, ou seja, 1 metro e 60. 5.700 milímetros, ou seja, 1 metro e 60. Obrigado.